Fala, fala torcida alvinegra, tudo beleza com vocês, tudo tranquilo e tudo na paz Aqui que tá falando o Gabriel do Conexão Vozão E no vídeo de hoje iremos analisar jogador por jogador Ou pelo menos um sistema ali no modo geral do Ceará na partida de ontem Contra o Vasco, na partida de Vasco e Ceará No qual vencemos por 4x1 a partir de ontem Válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de Série A Mas antes de mais nada, vamos aqui deixar seu like, vamos aqui deixar sua curtida Pra dar aquela fortalecida pro nosso trabalho, beleza? Aqui embaixo tem o botão de deixar o like, se inscrever Então vamos se inscrever, aqui embaixo tem o botão de se inscrever Então vamos se inscrever, compartilhar o vídeo com os amigos Virar membro a partir de 3 reais por mês Vai estar ajudando cada vez mais a gente a trazer notícias sobre o Vozão E ativa o sininho na notificação pra poder receber os próximos vídeos E lives, quando acontecer live, beleza? Recados já estão dados e vamos pro vídeo que é o que mais interessa Porque é o seguinte, observando aqui A nota do Ceará pra partida de ontem contra o Vasco Que a gente venceu por 4x1 Foi 6.89 E sendo bem sincero, teve jogadores que mereceu nota melhor Uma atuação melhor A gente vai falar um pouquinho, setor por setor De como é que o Ceará jogou ontem na partida contra o Vasco Começando primeiramente pela zaga ali, no modo geral Pelo goleiro, Richard O Richard salvou o Ceará em 3 oportunidades Um deles com um soco Jogou, no modo geral, jogou até que bem Não comprometeu tanto assim Ele mal atuou o Vasco Ele mal teve chances também Então, em contrapartida Assim, se não atacou tanto o Vasco O time adversário O goleiro mal vai jogar direito Mal vai jogar E foi isso que aconteceu O Vasco mal chegava Uma bola ali, acolá Que chegava Mas assim Se não chegava No modo geral Se não chegava Por que o goleiro vai trabalhar? Se isso já à toa Então Mas assim Quando o Richard foi necessário Precisou que a gente precisasse dele Aí ele jogou até que bem Jogou até que comprometeu Aí ajudou bem Que só a equipe do Ceará Né Jogando Fazendo aí algumas defesas E tal Ao meu ver Ele não teve culpa ali no pênalti Assim 50% de sós também Né 50% de sós Pro goleiro 50% pro batedor Se vai errar Ou não Né Então Não fez um Não fez nenhum absurdo Não fez nada Né Então Pra mim A minha nota é 7 Pra ele Pro Richard Indo agora Pros laterais Né Bruno Pacheco E Samuel Xavier Os dois Até que jogou bem Assim O Samuel jogou um pouco melhor Do que o Bruno Pacheco Eu 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 vi mais ou menos assim Que o Bruno Pacheco Tá um pouco apagado Na partida de ontem E mesmo jogando Um pouco apagado Ele jogou até que Na média Assim mais ou menos Né Podemos dizer assim Já o Samuel Ele conseguia ir mais E voltar também E ia mais pro ataque Também conseguia voltar Né Ao meu ver O Samuel Xavier Tinha uma nota Parecida com Com o Richard Uma nota 7 Mais ou menos Já o Bruno Pacheco Por Não ter aparecido Tanto Assim como a gente Gostaria que aparecesse Né Já que ele pediu Pra ser substituído Também Acho que possivelmente Pro cansaço Né Talvez Pro Corretante E tal Né Porque Por essa questão Eu dou a nota De 6 6,5 Mais ou menos Pro Bruno Pacheco Mas sim Não que não atrapalhou Muita coisa Mas também Não comprometeu tanto Assim Não ajudou tanto Né Mais ou menos isso Então 7 por Richard De 7 Por Samuel Xavier 6,6,5 Pro Bruno Pacheco Diga aqui também Suas notas Aí pros jogadores Né Que jogaram Na partida de ontem Contra o Vasco Né Deixa aqui Aqui Abaixo a sua nota E sua avaliação Também Né Indo agora Pra zaga Luiz Otávio E Thiago Pagnussar Não Thiago Pagnussar Não Klaus Pra mim O Klaus Ajudou bastante A zaga Do Ceará Eu falei Thiago Pagnussar Porque eu fiquei Na cabeça É O que poderia ser Essa dupla de zaga Pagnussar E Klaus Deixa aqui nos comentários Também Qual a sua zaga De titular Né Pra mim Ao meu ver Poderia dar uma chance Para essa dupla De zagueiros Thiago Pagnussar E Klaus Deixa aqui nos comentários A sua opinião também Beleza Porque A gente está vendo Que a zaga Com Klaus É totalmente diferente Né É uma zaga Que dá mais consistência Que dá mais confiança Que passa mais segurança Pro torcedor Pro próprio clube Pro próprio clube Também Então Ao meu ver Klaus Foi um bom Jogador Ontem na partida Contra o Vasco Já Luiz Otávio Ele também foi bem Ao meu ver Por mais que Ah mas Foi ele que cometeu Foi ele que cometeu O pênalti Foi ele que errou Certo Isso aí eu não vou Negar não Ele também errou Teve aí seus Erros Seus Errinhos E tal Que por um lado Ele deu um pequeno Suxo na gente Porque quando ele fez O pênalti Estava 2x1 Estava 2x0 E o Vasco Diminuiu Né Mas Tirando essa parte Do pênalti Ele Não comprometeu Tanto assim Ele ajudou Também um pouco O Ceará Na vitória De ontem Né Então A minha média Ali Pra nota Da dupla De zagueiros Pra mim É 7 Também Tanto pra um Quanto pra outro Né Talvez O Luiz Otá Fica ali com 6,5 Só por causa Do pênalti Cometido Mas Tirando o pênalti Pra mim Os dois ficariam Com 7 Deixa aqui também Abaixa a sua Avaliação Beleza Sobre os nossos Zagueiros Indo agora Pro volante Né Fabinho E Penares Fabinho Jogou um pouco Apagado Né E também Também pra mim Jogou um pouco Apagado Né Mal vi ele pegando A bola Jogou Não jogou Essas coisas Todas Pra mim Foi a mesma coisa Que o Bruno Pacheco Né Não vacilou Muito E também Não agregou Muito ao elenco Não 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 Errou Mas tudo bem Não ajudou Bastante Pronto Essa é o que A minha perspectiva Para o Fabinho Né Pra mim A nota pra ele É mais ou menos A mesma do que o Bruno Pacheco 6, 6,5 Aproximadamente Mais ou menos Aí Já o Pedro Narese Pedro Narese Ele jogou bem que só Né Porque ele fez o gol Né É claro que É Vibrar Torcer por causa do gol Que ele fez Mas pelo que ele jogou Pela jogatina que ele jogou Que ele jogou muito bem Né Então A minha nota pra ele É um 7,5 Né Por ter feito também um gol Por ter feito Né Pela jogatina dele Né Jogou muito bem Né Indo agora Pro ali Pro trio ali Da frente Que no caso Foi Léo Schu Né Lima E Vinda O Lima Tá jogando Ultimamente Boas partidas Tá jogando Tá jogando Boas partidas Belas partidas Ultimamente Né Vem se consagrando Aí Vem Vem mostrando Por que que tá sendo Titulado a partida Vem mostrando Um Lima Diferenciado Diferente Daquele Daquele Lima Que mal jogava Muita gente Tava reclamando Né Mas Nos últimos jogos Ele vem mostrando Um futebol Bacana Jogando Um futebol Legal Pra mim A nota pra ele É um 7 Né Beleza Já o Léo Schu Né Ele deu uma assistência Pro Kleber Né Ele vem jogando Tendo uma sequência Muito boa de jogos Vem tendo uma sequência Legal de jogos E por isso Que eu tentaria Se eu fosse o Ceará Eu tentaria renovar Com ele Porque o passe dele Ficou com o Grêmio Eu tentaria sim Ficar com Com o Léo Schu Nem que seja Até o final de 2021 Tentaria pegar aí Alguma parte De direitos Econômicos Federativos Enfim Eu tentaria ficar Com o Léo Schu Pra próxima temporada 2021 Porque ele vem jogando sim Bons jogos Boas partidas Né Vem agregando Na partida Anterior Né Do Vasco Ele conseguiu fazer um gol Agora ele conseguiu fazer uma assistência Então Se ele continuar Se ele continuar Dessa forma Né Ele vem Ajudar bastante O Ceará A evoluir cada vez mais E assim é que a gente Espera do jogador Já o Vina Termina ali O trio da frente O Vina Jogou Da forma que o Vina Joga Fazendo um gol Né Conseguindo Ou faz gol Ou faz assistência Então Todo mundo sabe Como é que é o Vina Então Não tenho que muito Falar Ah E me esqueci Da nota do Léo Schu Pra mim a nota do Léo Schu Foi um 7 também Né Porque ele Jogou muito bem Fica entre 7 e 7 e meio Deixa aqui a sua nota Também pra ele Beleza Já o Vina Todo mundo conhece o Vina Sabe como é que é Ou faz gol Ou dá assistência Ou os dois Né Então É mais uma partida Muito, muito boa Do Vina Né Que ele vem fazendo um gol Né Como é de ou faz gol Dá assistência Ou os dois Né Mas mais uma partida Que a gente sabe Como é que o Vina Joga Quando ele quer jogar Meio Quando ele Dá aquele gai Dá aquele Né Dá aquela raça Vontade de jogar Mais uma Bala partida Do jogador Vina E por ele Teve a maior nota Pra mim Também Oito Né Pra mim O Vina Ficou com mais ou menos Um oito Aí Né Então É a mesma coisa Pro Vina Né A mesma Que todo mundo Todo mundo acha Pra ele Né Finalizando A equipe titular Ali o Kleber O Kleber Até que jogou Bem Querendo o jogo Querendo vontade Querendo raça Né Querendo Procurando ali Um jogo Né Fez o gol Beleza Com assistência Do Leo Mas Mas Temos aí Que salientar Nisso Né Que ele até que jogou Bem Marcando Querendo marcar Querendo Querendo É É Mostrando serviço Mostrando raça Vontade E é isso que a gente precisa Nos jogadores Do Ceará Né Sem ser do ataque Mas todos os jogadores Né Então pra mim O Kleber Jogou até que bem Né Pra mim a nota 7 Pra ele Né Então uma partida Muito boa Do jogador Kleber Agora fala dos Reservas Que entraram Durante a partida O Alisson Entrou na partida No lugar do Bruno Pacheco Eu sinceramente Mal ouvir ele jogando Assim Mal ouvir ele tocando Na bola Mal apareceu Então É Não tem o que muito falar Dele Em si Não tem muito o que falar Porque jogou Relativamente poucos jogos Também A mesma situação Que o Wesley Que entrou no lugar do Vina E do Leandro Carvalho Que entrou no lugar do Lima Jogaram Entraram No jogo Com 90 minutos Então não tem o que muito falar Do jogador Que jogou 1, 2 minutos E pronto 2, 3 minutos E acabou Né Mal jogaram Então não tem como Avaliar muito bem Já o Kelvin Que entrou no lugar do Leo Schu Jogou até que Bem Jogou numa marcação Que ele pode jogar Com volante Jogou numa marcação Boa Consistente Não errando tanto Por ser um garoto Ainda de base Né Que ele é lateral esquerdo Mas pode jogar com volante Lembrando bem disso Né Mas Ele jogou Com aquela consistência dele ainda Com aquela consistência Boa Que ele vem Que ele vem se mostrando Né Então Pra mim A nota dele é um 7 Né Pro Kelvin Né Que ele vem mostrando aí Uma consistência Quando ele vem Jogando Quando ele vem entrando Ele mostra Essa variação Boa para o clube Essa consistência Boa para o elenco Alvinegro E finalizando Nós temos o Saulo Que fez seu primeiro gol Na equipe do Ceará Né Ele conseguiu aí Marcar seu primeiro gol Com Né Ele substituiu Aí o Kleber Né O Kleber saiu Para ele entrar E acabou fazendo seu primeiro gol Pela equipe do Ceará E jogando muito bem Né Jogando muito bem E fica a pergunta Pra você Torcedor Alvinegro Quem você colocaria Como titular Nos próximos jogos do Ceará O Kleber Por ter uma altura Ou uma consistência E ter um poste físico É Forte Ou então O Saulo Mineiro Que pode ter uma jogabilidade Melhor do que o O Kleber Deixa aqui nos comentários O que você acha Se você prefere É O Kleber Ou O Saulo Mineiro Beleza Mas o Saulo Mineiro Até que jogou Bacana Legal E a minha nota Para ele é 7 Beleza Deixa aqui nos comentários A sua avaliação A respeito Dos jogadores A sua avaliação Sua nota Seu comentário Seu palpite Quem deve ser titular No próximo jogo Contra o Bahia No sábado 7 horas da noite Deixa aqui nos comentários Abaixo A sua opinião A respeito Beleza Deixa aqui também Seu like Seu curtido Seu joinha Para fortalecer Cada vez mais O canal Aqui embaixo Tem o botão De se inscrever Aqui embaixo Tem o botão De se inscrever Então vamos Se inscrever Para ajudar Cada vez mais O canal Beleza Virar membro Também Aqui embaixo Lá no botão De se inscrever Tem o botão De virar membro A partir de 3 reais 2.99 Mas está ajudando Cada vez mais O nosso canal Beleza Ative o sininho Na notificação Para poder receber Os próximos vídeos Lives Quando tiver live Também Beleza E compartilhe O vídeo Com os amigos Um grande abraço A todos E valeu